Rapaziada, é o seguinte, isso daqui não é achismo, é um fato. Se as negociações entre Microsoft e Valve realmente se iniciarem, o preço de todas as skins irá cair e muito. Isso se não forem a zero, caso a Microsoft tome uma atitude semelhante que a época tomou quando comprou o Rocket League. Esse vídeo aqui não é pra gerar pânico, medo, é para noticiar vocês do que está acontecendo. Claro, né, explicar as consequências do que isso pode levar. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 e rir aqui antes que conspiracionistas apareçam nos comentários dizendo que eu estou criando pânico no mercado com o objetivo de, mano, descer o preço das skins e comprar tudo mais barato. Pessoal, lembrem-se que eu sou patrocinado por sites cujo objetivo é movimentar skins. Eu desmotivar a compra de uma skin, indiretamente, eu estou me atrapalhando. É como se o Cariani soltasse um vídeo dizendo que saiu uma pesquisa que diz que o Whey Protein faz mal. Ah, dá licença aqui novinha. Então não, esse vídeo não tem o intuito de criar pânico em vocês com o objetivo de vocês venderem as skins muito mais barato para mim. Pensando nos meus patrocinadores, eu nem deveria estar gravando esse vídeo. Na teoria, eu estou desmotivando o meu público a comprar skins. Só que, pessoal, o meu compromisso maior é com vocês. Eu tenho compromisso com os patrocinadores? Tenho, e muitos. Só que antes vem o meu público. Até porque, se não fosse meu público, nem patrocinador eu teria. Então, mesmo que essa notícia não seja interessante aos meus patrocinadores e, de certa forma, desestimulante para o mercado, eu preciso mostrar para vocês e dissertar sobre. Até porque, se eu não fizer isso, alguém fará. Eu sei que pode parecer difícil, mas acreditem. Por mais que eu seja um youtuber, um patrocinado, um colecionador de skins, a minha opinião nesse assunto será a mais imparcial possível. Bem, ontem, o XGRCS, streamer de CS2 e seguido por diversos insiders da comunidade, postou esse tweet afirmando que a Microsoft está preparando uma oferta de 16 bilhões de dólares pela Valve sem ações, tudo em dinheiro. Até aí, esse tweet parecia não ser muito relevante. Até que, pouco tempo depois, um grande insider de notícias do mundo gamer, o Xtazes, postou em seu perfil um tweet dizendo A Microsoft estaria preparando uma oferta para adquirir a Valve, no caso, a Steam, por 16 bilhões de dólares. Esse valor aqui, eu acho pouco. É pouco, eu acho que cabe mais. Porque, assim, a Steam, a Valve, no caso, ela é uma empresa de capital fechado. Então, a gente não consegue estipular quanto ela realmente vale. Só que 16 bilhões de dólares parece muito pouco para uma empresa como a Valve, para uma empresa como a Steam. Só que vamos supor que o preço da Steam seja, mano, cinco vezes isso. O caso, aproximadamente, 80 bilhões de dólares. Se a Microsoft realmente quiser, não é um problema. Porque ela tem, literalmente, quase todo o dinheiro do mundo. Se vocês terem noção, o valor de mercado estimado hoje da Microsoft é de mais de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares, na minha opinião, é dinheiro infinito. Lembrando que o Xtazes tem bastante credibilidade por diversos vazamentos que ele já fez antes e que realmente aconteceram. É exatamente por isso que, por ele ter republicado essa notícia, acendeu um alerta na comunidade. Após isso, diversas e diversas páginas de notícia começaram a soltar notas sobre essa possível aquisição. A gente não tem como saber se isso é realmente verdade ou não. Por isso, até aqui, é apenas um rumor. Mas, como eu já disse, que a Microsoft tem bala na agulha, ela tem. E aí, pessoal, vamos falar sobre o problema que isso pode se tornar para o mundo das skins. A Microsoft já é bastante conhecida na indústria por suas grandes aquisições, sendo uma delas a Activision Blizzard, que agora faz parte da Xbox Game Studios. Outros exemplos são a ZeniMax Media e nada mais, nada menos, que a Mojang Studios. Sim, nosso querido Minecraft. No final do ano passado, durante todo o processo de aquisição da Activision, alguns e-mails de Fee Spencer, chefe da Xbox, foram anexados ao processo de compra da Activision. Nesses e-mails foram encontradas palavras do próprio Fee Spencer, dizendo que existia um real interesse da Microsoft em adquirir não só a Valve, como também a Nintendo, caso aparecesse alguma oportunidade. Hoje, no mundo dos games, pelo menos ali nos gigantes, a Valve é a única desenvolvedora que permite um mercado aberto de skins em seus jogos, coisa que acontece no Dota e principalmente no CS. Com a empresa sendo comprada pela Microsoft, a possibilidade disso não acontecer mais é muito grande. Até porque esse não é um padrão que temos hoje nos jogos mais populares do mundo. Valorante? Não existe trade de skins. League of Legends, Fortnite, COD, Minecraft, nenhum desses games. Pra quem não sabe, eu jogo Minecraft. Recentemente, eu fui atrás aí de comprar contas com capa da Minecon. Como eu disse, eu precisei comprar a conta, porque não tem como comprar a capinha, né? Que é como se fosse a skin ali do Minecraft de alguém e a pessoa envia essa capa pra minha conta. Isso não existe. Por isso, eu precisei comprar a conta. E aí, eu vou mostrar uma notícia agora pra vocês que é o que me pega, que é o que me assusta e facilitará o entendimento, né? De onde eu quero chegar. Bem, pra quem não se recorda, em 2019, a Epic Games, dona do Fortnite, comprou o Rocket League. E no fim do ano passado, ou seja, próximo aí de quatro anos depois da compra, a Epic decidiu simplesmente encerrar o sistema de trocas de itens do jogo. No Rocket League, havia um sistema semelhante ao que temos hoje no CS. Tínhamos até, né, algumas skins ali um pouco mais caras, alguns carros, eu não sei ao certo. Mas do dia pra noite, o preço de todos esses itens vai a zero. Porque se não tem mais como trocar, não tem mais como vender, porque não tem mais como negociar. E venda de contas, além de ser algo muito mais burocrático e difícil, nem é permitido. A Epic anunciou que em dezembro desse ano vai fazer uma mudança considerável na maneira como a economia de Rocket League funciona. A partir de sua 13ª temporada, o game não vai mais permitir que os jogadores façam a troca de itens entre seus inventários, medida que deve destruir o mercado de vendas e compras de skins. E agora que eu te pergunto, o que impede da Microsoft de fazer a mesma coisa no CS caso ela venha adquirir o jogo? Vocês vão falar, pô, dog, ela vai quebrar um mercado que é muito popular e gera muito rendimento? Gente, sendo bem sincero, a Riot não tem esse mercado e ganha... Não vou falar tanto dinheiro quanto a Valve. Mas deve ganhar muito. Se parte é mais. Queria mudar basicamente? Bem, provavelmente não haveriam mais caixas. por temporada. A Microsoft venderia skins, né? Pô, direto de dentro do jogo. Então teria uma nova coleção de skins que você entrar lá e compra pra sua conta e fica. Bem, por enquanto é só um rumor. Não é a primeira vez que esse rumor aparece. O Phoenix BR, que é host e CEO do Flow Games, ele fez um tweet interessante dando a opinião dele sobre o assunto, onde ele diz o seguinte, ó. Esse rumor da Microsoft querer comprar a Valve. Além de ser do nada, sem nenhuma fonte confiável, eu também acho muito provável. Pra quem não sabe, o Gabe Newell trabalhou na Microsoft. Lá na época do primeiro Windows, ele saiu pra fundar a Valve em 1996. Eu não era nem nascido. Eu sou de 98. Hoje, a Valve é uma das poucas empresas de games que não tem capital aberto na bolsa. Ou seja, não tem investidores, acionistas. Acho que ele quis aqui pra dar pitaco sobre os projetos deles. Diversas vezes, o Gabe já relatou o quanto é importante pra todo sucesso que eles tiveram essa independência que ele conquistou com a Valve. Logo, eu acho muito provável, de repente, ele largar todo esse império que construiu justamente para vender pra mega corporação que hoje é a Microsoft, ainda mais depois de todos esses anos. Não faz sentido nenhum. E sim, essa decisão teria que envolver ele, pois ele controla a Valve hoje. A não ser que agora ele queira mudar toda a cultura da empresa. E aí, galera, o que vocês acham? Pra mim, 16 bilhões é pouco pra esse gordão, mas o bichão tá ficando velho, né? Então, às vezes, ele já não queira mais se envolver tanto aí nesse mundo. Fazer um cash out aí talvez seja uma opção. Enquanto é rumor, o mercado de skins não será afetado. A partir do momento que essas negociações de fato se iniciarem ou então apenas quando o interesse da Microsoft se confirmar, mano, o preço das skins vai dar uma destabilizada porque as pessoas ficarão sem saber o que vai acontecer. Então, acredito sim que irá acontecer um panic sell. E aí, depois, caso a negociação seja concluída e o negócio seja fechado, tudo fica na mão da Microsoft. Vamos ver. Eu queria acertar mais sobre esse assunto. Tem algum podcast de game, pode ser o Groceria Talk, pode ser o próprio Flow Games. Se tiver interesse de falar um pouco mais sobre o tema, só me convidarem que a gente converse sobre o tema. E enquanto a Microsoft não faz uma oferta, não compra, enquanto o mercado ainda funciona, eu tenho essa M44 Hall aqui que vale seus 4.500 dólares e pra você ganhar essa skin que, pô, é uma skin muito bonita, você pode ficar, você pode, né, se aparecer um pouco aí nos competitivos da vida. Você também pode vender, né, e pegar essa grana na vida real, coisa que só o mercado da Steam permite hoje em dia. E pra concorrer a essa M44 hoje, você tem que depositar no Keydrop, mano, qualquer quantia com o cupom DOG. Para cada dólar depositado, você vai preencher o formulário que tá na descrição uma vez, ou seja, se eu postou 10 dólares, pode preencher 10 vezes. E aí em breve eu vou sortear essa M4 com um de vocês, vou, mano, talvez mudar a vida aí. Mudar a vida não, né, mudar a vida é muito forte. 4.500 dólares deve dar uns 20 mil reais, acho que 20 mil reais não muda a vida de ninguém, mas pode ajudar muita gente. Então entra no Keydrop, usa o cupom DOG Keydrop, é o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Link vai estar aí na descrição, vai pro link da descrição e vai mudar tudo. Pega a skin e vende. Você acha que não? Aí pode guardar pro seu, vende também. Então tá nem aí, enfim, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o X1337. Falou! E aí